Filho, pega leve com ela. Não, ele não vai correr. Segura, bebê! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Galera, o vídeo de hoje vai estar muito, muito top. Chegamos aqui no Autódromo de Londrina e os meninos colocaram todas as máquinas deles aqui pra correr e eu vou convencer o Rê de levar minha melhor amiga pra um drift, pra uma corrida, por quê? Porque ela morre de medo. Ela é nível Irene, assim, morre de medo, de velocidade. Então hoje a gente vai testar esse medo dela. Vou convencer o Rê de levar ela. Vamos ver se vai dar certo, tá, galera? Então, galera, não esquece de deixar seu like, de compartilhar. E é isso, galera. Então eu tenho certeza que esse vídeo vai estar muito, muito top. Então, sem enrolação, e bora ir pro vídeo. Tá preparada, bebê? Nem um pouco. Ó, confia no Rê, ele é um bom motorista. Não é questão disso, eu tenho medo, de verdade. Não, bebê. Tenho medo de velocidade. É surreal, eu tenho medo de velocidade. Mas você faria isso por um vídeo? Pros meus inscritos, vai lá. Meus inscritos, ó, da outra vez no acampamento, você levou o nome de chata. Então tá na hora de você redimir com meus inscritos. Eu não sou chata, eu sou bozinha. Dormindo. Bebê, topa ou não topa? Pra você ficar de boaça com meus inscritos. Fiquei querendo chorar. Tô vendo o carro do Renato, ela tá me dando favor, caramba. Ela tá muito, corre demais. Não, não fica nervosa, não. Vamos medir a pressão lá no SAMU? Ó, ele é o que mais corre, bebê. Mas aqui é o local seguro, bebê. Não, mas não é isso. A gente pode ter essa... Pode acontecer de tudo. Tudo pode acontecer. E vamos... Mas vamos lá, vamos tentar. Se você tiver muito medo, a gente impede pra parar o carro, beleza? E vai que ele quer... Ainda que eu tô lá dentro aí, que ele quer correr mesmo. Não, ele vai correr no nível que dá. Que ele tá acostumado. Não vai passar mais do que isso. Espera aqui, eu já tô infartando só de ver. Então bora, bebê. Bora. Vamos lá, bebê. Que daí todo mundo vai colocar a hashtag amiga da tia aí, ó. Nota mil. Ai, se eu soubesse eu nem tinha vindo. Tudo por um vídeo, hein? Então bora lá, galera. Que ela vai correr. Se eu repetir no teu ouvidinho, você vai que eu te conheço. Eu te conheço. Vem cá, filho. Vem conversar no ouvidinho da minha amiga. No ouvidinho, você vai? Eu confio nele, mas é que eu tenho medo de verdade. Tá tudo bem. Esse medo vai passar. Bora lá. Vai ver com ele. Primeiro com o Elton. Vai lá. Ela tá nervosa. Ô, Gabi. Ela tá com medo. Tá. Tô vendo na cara dela. Não, o Elton corre menos com o Elton. Mas o Elton quer me eliminar. Vai lá, bebê. Não, eu fui no Camaro. Vai, bebê, sem conversa. Primeiro é ele. Depois é o Rê. Vai. Você quer alguma fralda? Você tá tremendo já? Tchau. Olha ela desesperada. Olha ela desesperada. Olha ela desesperada. Nossa, o Elton tá correndo com ela. Ela tá desesperada, cara. Nossa. Você perde uma amiga, né? Vai infartar o F. Ela vai infartar, cara. Ela morre de medo, cara. Primeiro é com o Elton. Depois vai secorrer. Vai, amiga. O que, Verônica? Ela querendo sair. Aonde que abre, bebê? Nossa, tá fedendo até fogo. O que que foi? O que que é que tá no céu? Não sei onde abre. O que que foi? Ela deu trabalho? A Baira segurou aqui. Vai, as curvas, as curvas. Vamos pro Renato, vai ver. O Renato sabe. Ela deu trabalho? Mano, ela só... Mas ela não deu... Travou, senhor. Ela travou? Travou. Vamos? Eu não. Deus me deu um infarto. Vamos, vai devagarzinho. Não. Bebê, você ficou nervosa? Vamos conversar. Você ficou nervosa? Ó. Ful. Qual que foi a sensação? Fala a verdade. Ai. É desesperador. Uma adrenalina louca. Não sei se... Nem sei descrever, cara. Eu fiquei com dó. O cara que fechou o vidro, cara, faz me passar mais mal ainda. Comecei a pingar lá dentro. Minha, gente, ele acorda. Você é muito tão louca. Ai, ai. Gente, só fiquei com dó, viu? Fiquei com dó. Olha o que o senhor vai fazer, ó. As curvas da mesa. Eu vou fazer... Olha lá, olha lá. Olha o que ele vai fazer. Olha o que ele vai fazer. O que que ele vai fazer? Ah, é. Agora vai, olha. 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 Eu fiz neném e agora de adulto é vocês que dá essa ideia. Leozinho, Leozinho, ela foi no Porsche, na Ferrari do Rê. Ela fez tudo na casa, está vivo. Não, mas aí não ficou errado que o Renato não quer ver, não? Ô, Tirene, dá seu salário aqui. Eu vou gravar o Renato aqui. Vai, corre lá. Nossa. Ele vai passar 300 km por hora, amigo. Não, Deus me livre. É sério. Fala pra ele, diminui 200. Tirene, deixa comigo. Ô, quem quiser gravar uma história legal é agora, hein? Viado, o bagulho é vir correndo. Ó, ó. Olha agora. Ih, já. Foi, foi, foi. Ó. Toma. Mano do céu. Foi, morra. Você tá doido. Tirene. Vai falar uma coisa pra você. Seu filho não tem juízo. E agora ele vai voltar aí, ó. Vai vir rápido, hein? Verônica, vai com ele. 300 km por hora. É um de maio. Não fica nem viva dele. Não sou da Ferrari? Nossa. Tô nervosa? Deixa eu fazer uma história de 300, né? Uhum. Você tem outro celular? Olha, dois celulares. Um pra gravar, um pra gravar a história. Olha que beleza. Olha isso, rapaziada. Toma. Ô, gente. Não, não deu nem tempo. Não, o bagulho foi muito rápido. Não dá pra gravar aqui não. Não dá tempo pra gravar. Não dá tempo pra gravar. Que massa. Nervoso. Olha lá. Olha lá, tá vindo. Meu Deus, tirene. Não, é esse. Não, tem que ser vendido. Tem que ser vendido. Olha aí, Nervi. Não, tem que... Cara de colocar isso na cabeça do rei. Volta esses de três ali, ó. Não vai vender, não. Não vai vender. Não vende. A gente tem que não vende. De novo, de novo, de novo. Olha como vem. Não, não dá pra filmar. Se vender, não compra outro. Não, nunca. Tem que vender. Se vender, já era. Nunca mais baixar. Olha. Mano, é muito rápido, gente. Pega, os caras todo pulmou. Tirene-se aí. É efeito de propósito. Não sei. É esse filho. É esse filho que você tem. Por que que saiu o corpo? Porque é bicho-maria. Leonardo, vocês têm que vender tudo isso daí. Andar de fusca. Ah, eu tenho fusquinha. Não venda. Não venda. Tá tirando de opulapa aí. Rapaz. Bebê, vai ser nesse, então. Uma volta só. Uma volta só, bebê. Pode ir mais, bebê. Uma volta só. Não, com o Renato eu não vou. Volta aqui. Bebê, volta. Uma volta só. Bebê, é sério mesmo. Irmão, eu desmaio. Eu sou capaz de me desmaio. Só uma volta, vida. Cara, eu prometi para os meus inscritos. Eu não consigo nem filmar. Olha lá. Bebê, uma volta só. Senhor, amor. Oh, você não vai sentir. O Elton mesmo falou com o Renato. É, a coisa é feia. O dentro, andando comigo. Bebê, uma volta só. Você vai fazer isso com meus inscritos? Ai, porque eu não sei porque o Elton vai andar com você para te causar esse medo. Não sei, sinceramente. Ele foi mais de boa, mas eu já imaginei com o Renato. Daí eu vou tremer. Uma volta só, cara. Eu prometi para os meus inscritos, cara. Pô, vamos ou não vamos? Ó, ó. Ó ele vindo. Ó, ó. Ó, ó. Isso, ó. Bebê, vamos, bebê. Vamos, vida. Ah, ó, o Tenente, vem cá. Convença minha amiga a andar, a correr. Andar no GTR? Ah, Verônica, eu acho que você tinha que dar uma volta. Isso. Até para você testar como que anda esse coraçãozinho, né, minha amiga? Né? Se você bater as botas, vamos fazer o seguinte, o que você tem de bens para a gente ver o que a gente vai pedir? Eu tenho o Miguel que estou deixando para ele. Ah, não, não quero Miguel, não. Miguel, não quero. Eu quero falar de bens. Bens materiais. De bens. Paulinha, muito menos. A Paulinha já é do J. A Paulinha é um problema na vida dele. A Paulinha é o seguinte, é uma relação de amor e ódio que ela tem por mim. Isso. É. Mas eu entendo ela, sabe, Verônica? Não, gente, não muda. É, você vai para a treta. Eu gosto de treta, eu gosto da treta. Eu gosto da treta também. Gente, não tem que andar com ele, cara. Ah, ele olha para o lado. Se ele estiver comigo olhando para o lado, eu desmaio. Ah, ele passou. Agora não vai. Pô, bebê. Poxa, eu prometi, cara. Com medo. Você viu o que ele faz? Ele olha para o lado ainda dirigindo com aquela velocidade. Não, eu não olho. Quer dizer, eu fico dura. Não, mas ele está olhando. Uma Welton falou que você subiu para o teto? Ele ficava rindo da minha cara. Eu lá, mas é onde eu seguro. E aí ele fechou tudo e eu comecei a suar, a pingar, cara. Ah, o Rê é muito responsável, cara. Não é que tudo isso. Isso aqui é um lugar, bebê, de autódromo, um lugar certo para correr. Gente, vocês devem estar sonhando com esse momento. Os inscritos, tudo. Não, é que eu falei dos inscritos, né, bebê? É maravilhoso, mas é um medo meu. É eu que tenho medo. E o pânico? Ah, vou ter que falar para o Rê. Ela está passando mal. Assustou? Não, chorou. Chorou. Vai só até na esquina com ela, Rê. Aí? Vai, Rê. É sua vez. Ah! Aí você vai... Ela começou a chorar, cara. Bebê, estou muito orgulhosa de você. Só tem capacete. Só tem capacete. Só tem capacete. Só tem luz, só. É sua. Vai, bebê. Estou muito orgulhosa de você, hein. Bebê, filho, ó, pega leve com ela. É. Não, ele não vai correr. Segura, bebê. Nossa. Vai, bebê. Você está chorando, cara. Não chora, não. Não. Meu Deus do céu. Está soltando até fogo. E eu não consigo pular aqui, caramba. Ela vai voltar. Ela vai voltar com tudo. Vamos ver. Olha ele vindo. Olha ela vindo com a minha amiga. Ele está vindo com a minha amiga. Ela deve ter mijado na calça. Nossa. 300 por hora. Meu Deus, ela deve estar no desespero. Ela está vindo. Ela está vindo. A Renata está vindo com a minha amiga. Vamos ver como ela vai se comportar. Tomara, estou torcendo para não chorar. Chega, Renata. Chega. Meu Deus. Meu Deus. Chega, meu filho. Ele já deu a segunda volta com ela, ó. Está voltando. Está louco. Esse que, bebê? Como que foi? Ah, eu senti bastante segurança com o Renato. Viu o que eu falei? Vamos, vamos, mãe. Eu? Ah, não. Ah, é. Vem, bebê. Desce. É suor o bigode. Bebê. Vem. Não sei onde abre. Aqui não tem nem maçaneta. Não tem nada com o que abre. Vai, bebê. Vamos limpar lá no banheiro essa benda. Tchau, vida. Obrigada. Tchau, amorzinha. Vou estrear o carro agora. Tá, te amo. Aí está aberta. Como que foi? Ó, bebê. As curvas é coisa de louco, cara. Minha garganta está seca. Quebrei minha unha. Para quem não viu, quebrei de verdade. Uma unha quebrada. Eu fingi que não estava com medo do Renato. Para ele não correr muito. Mas ele correu. Tá segurando. Bebê do céu. Dá até medo desse carro. Olha aqui. Quebrou minha unha. Eu segurei tanto. Quem você está tremendo? Ai, de desmaiar. Mas ele é um piloto bom. Não, mas ele pilota muito bem, cara. Muita firmeza. Olha essas curvas de matar, cara. O Renato falou que pegou leve. Quebrou uma unha. Eu estou pegando leve. Você prefere o rei ou eu não dirigindo? Não, você. Você é mais calmo. Mas você falou que o Renato você passou mais firmeza. Não, mas ele passa bastante firmeza. Bastante segurança. Mas eu estou tremendo. Não dá até. Que a Bruna me malou. Que o meu cabelo que eu escovei está tudo suado, velho. Vai rolar tudo, velho. Bebê do céu. Acho que perdi um e perdi o chapinho. Ai, meu Deus do céu. Bebê, ele pegou os 300 por hora. Vai ficar mais... Ali? Ali ele voou. Quando chegou naquela curva ali meu corpo caição de mim. Meu Deus do céu. Ele falou assim, ó... Vamos tomar água que você está nervosa, bebê. Vamos. Vamos lá, mamãe. Me?